Se a gente se unir, a gente arranca as almas que está na mão do diabo, oh glória, oh glória, aleluia, agora olha pra cá, olha pra mim, a Bíblia diz que eles perderam tudo O gado, até o gado clamou ao Senhor, até o gado, falou com o Pai, agora eu vou falar Jesus O que o gado tinha a ver com o pecado dos homens? Diga nada, mas por causa do pecado dos homens, os gados sofreram, presta atenção no que você está fazendo Gente inocente pode sofrer por causa das suas atitudes Cuidado pra não colocar gente inocente sofrendo por causa das suas atitudes erradas Pensa bem no que você vai fazer pra não fazer gente que não tem nada a ver sofrer por causa das suas ações Acabou glória a Deus agora né irmão? Oh glória, oh glória, aí olha pra mim O exército era tão grande que Jael não tinha força Você não pegou? Era tão grande o exército que veio contra Jael que Jael não tinha força pra lutar Aprenda, quando Deus quer te quebrar Deus não vai mandar um inimigo da tua altura Nem do teu porte, Deus vai mandar algo maior Eita glória Você não pegou não né? Olha pra mim Sabe como é que Deus quebrava Jael? Eles vendam sem poder fazer nada O gafanhoto O devorador, o destruidor O migrador Levar tudo E eles não poder fazer nada Você não pegou não? A escala do sofrimento foi gradativo Porque o que o cortador deixou, o migrador vem e vem levando E o que o devorador deixou O cortador vem tirando O destruidor foi levando Era pura etapa Quando Jael pensava acabou Vinha outra etapa Olha pra mim O sofrimento que você está causando ao Espírito Santo Por estar em você Deus pode fazer você sentir Não por querer fazer você sofrer por prazer Porque tem que ter um jeito de te trazer Porque eu estou pregando aqui Tem gente que pode estar olhando pra mim Dizendo assim Pastor só fica pregando sobre isso Mas a hora que a coisa apertar pro teu lado A hora que papai do céu puxar a corda Ele está te dando corda Mas a hora que ele puxar Aí você vai ver Eita glória Vou falar baixinho Não vou nem pedir pra ninguém olhar pro lado Mas eu vou soltar Se arrependa antes que o juízo venha Porque se o juízo vier Você vai experimentar as etapas todinha Do sofrimento Oh glória Está andando de carro Vai passar a andar a pé Está morando de casa própria Pode morar de aluguel novamente Cuidado É melhor se arrepender ouvindo a palavra Do que querer voltar pra Deus pelo juízo Oh glória Oh glória Você não pegou não Aprenda Eu vou falar Jesus Espera aí Olha pra mim Se Deus deixou o diabo tirar tudo de um homem Que fazia o que agradava a Deus Imagine você que está desagradando ao pai É melhor se arrepender 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 Obrigado.